Vou compartilhar aqui com você a crença criadora de dívidas. A crença criadora de dívidas. Como assim? Eu acredito que todo efeito, no caso dívida, existe uma causa. No caso pensamento, no caso crença. Existe uma crença que é a crença mais comum. Como eu atendo, converso com muita gente sobre esse assunto e essa questão de dívida é completamente comum, eu fui identificando um padrão. Fui vendo um padrão. O que acontece com as pessoas? Por que a questão da dívida acontece muito? Indiscutivelmente, a questão principal relacionada à dívida é relacionada a merecimento e permissão. Indiscutivelmente. Se você tem problemas com dívida, provavelmente você tem essa crença. O que acontece? Aí, eu estou bem fresco aqui na memória, uma pessoa que eu atendi ontem, que ele tem uma dívida de aproximadamente 500 mil reais. E ele estava comentando lá como é que a dívida surgiu e tal, e ele falou, cara, eu estava muito bem, eu estava muito bem. Contou, pô, eu gastava tantos, mais de um salário mínimo, às vezes, numa noite, um final de semana, as coisas estavam indo bem. E depois, tudo começou a cair, eu comecei a fazer um monte de besteira, e até chegar nesse ponto. E aí, eu comecei a fazer algumas perguntas. Na verdade, só pelo início da conversa dele, já dá para identificar. A forma mais fácil de eu conseguir identificar é pelo que a pessoa fala naturalmente antes de eu perguntar. E ele falou, ele já começou a falar assim, cara, eu estou aí, estou lutando para sobreviver, estou na luta, estou na batalha. Então, já fica um ponto aí. Uma forma de identificar a crença de não merecimento e permissão. Luta, batalha, dificuldade, sabe? Estou na luta, estou batalhando, tudo tem que ser difícil. É nítido que isso é, sim, uma questão de merecimento e permissão. E esse foi um dos casos. Como eu disse, é um padrão. Para a maioria das pessoas, é isso que acontece. E por que acontece isso? Porque o que é esse merecimento e permissão? É como se fosse algo inconsciente, tipo assim, eu posso chegar até aqui. Eu não posso passar disso. E esse passar disso, muitas vezes, é o que eu chamo de maldição do suficiente. A gente foi, boa parte de nós, foi programado para ter o suficiente. O que é o suficiente para alguns? Para alguns é 5 mil, para outros é 10, para outros é 20. Então, cheguei nisso daqui, não posso passar disso. Se eu passei, eu preciso fazer alguma merda para aquilo ali, para eu perder aquilo. Basicamente é isso. Basicamente é assim que funciona. Então, se você, porventura, está nessa questão de dívida, a dívida é um dos sintomas. Um outro sintoma do não merecimento é dificuldade mesmo em guardar dinheiro. O dinheiro vem e vai, você nem sabe para onde ele foi. É um jeito também de se livrar. Então, é algo aí que você precisa resolver. e, não sei quando você está vendo esse vídeo, mas no dia que ele está sendo gravado, você pode adquirir um produto que eu criei recentemente, que é o diagnóstico da prosperidade, que é o quê? Basicamente para você entender que tipo de bloqueio você tem. Existem quatro principais. O merecimento, a permissão, é um deles. Antes de você querer eliminar, você precisa entender o que causa, que tipo de problema eu tenho. E é esse diagnóstico que eu te auxilio com isso. Se você estiver assistindo, acho que a gente vai colocar esse vídeo no Instagram também. Está no YouTube. Se você quer acessar esse diagnóstico, toca aqui o link na descrição, no primeiro comentário. Aqui no Instagram, coloca aqui diagnóstico. O valor normal do diagnóstico é de R$100. Você pode adquirir entre hoje e amanhã, dependendo do dia que você está assistindo, por R$10. Então, coloca nos comentários aqui diagnóstico. Vou te enviar o link para você fazer a sua inscrição, se você estiver no Instagram. Fez sentido isso? Deixe aqui um comentário também. Gosto muito de saber o que você pensa de tomar nossa conversa aqui. É isso. Um abraço. Até a próxima. Tchau.